Agora eu vou vencer Eu Eu, eu, eu Estou perto do culto Do culto, culto, culto Olha do culto Eu, culto Cada vez eu vencer mais móveis Como eu vencer? Como eu vencer? Eu to bonito Tenho Você nunca pega Vai pegar a última vez, agora é a minha vez Que forma se ela strawberry Ah, é uma sequentinha, né? Não se preocupe, eu vou te fazer orgulho. Eu vou pegar uma sequentinha. Gabiela! Relaxa, eu não vou perder. Eu quero ser o azul de novo. Você vai ganhar dessa vez? É pra cá. É pra cá. É pra cá. Deixa eu ver se me caniço descoi. É pra cá ouονinha? Eu vou pegar aqui, olha! Você vai quebank? Não poderia consegue parar, olha! Eu vou pegar lá. Eu vou pegar esse pouco. Mas mal pra cá. Eu tentomaküe. Tela na cara dela, papela na cara aí, papela aí, papela aí, papela aí, alcançar. Ih, ali, 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 ali. Você é escondido agora, deixa eu te achar. Eu já tô escondido. Tá, fala pra você te achar. Eu nunca me acha. Você nunca me acha? Não, não. O cofre tá aqui, a gente tá preocupado. Tô te achando. Eu quero saber o que é que faz com essa minha habilidade. Cavala, cavala. Papai, eu tô ali na, eu tô ali no banheiro. Uhum. O que é Steffi? Sim, viu? Ops. Ele tem que respeitar você. Papai, toma na bunda, mata aquela mão na bundinha. Hum? Não pode matar as pessoas na bundinha. Na bunda. Por que não pode matar a bunda? É, eu acho. É a pessoa do mal. É a pessoa do mal. Só as pessoas do mal. Mas por que você mata as bundinhas? É a pessoa do mal. Tem alguém vindo, tem alguém vindo. É bandido, é bandido. Isso aqui é o Ica. Aquilo lá é bandido. Correndo lá. É bandido aqui. Aquilo lá é bandidão, hein? Mas aqui não foi eu. Eu sou eu. Eu já me escondi. Tá escondendo agora. Eu tô com a gente me pegar. Eu não sou eu. Eu tô correndo. Pai, eu tô aqui. Eu tô correndo. Vai, vai. Vai dar a volta. Alguém entrou ali. Não percebi. Vai, dá a volta. E eu tô lá, porra. Pai lá. Pai lá que eu tô. Eu tô lá. Ai, dá. Peito louco. Pai lá. Ai, meu Deus. Tá vendo que eu tô lá? Vinha pra lá. Oh, meu Deus. Não via. Vinha pra lá. Aqui, vinha aqui. Não, é pra lá. É pra pente. É pra pente. Oh, pena longa. Só me virar. Ah, eu sou pangaluma. Olha o que pangaluma. Olha o seu pangaluma. Vinha pra lá, meu. Olha lá. Ela é bandida. Bandida, bandida. Jate. Mebeu, títis. Olha o seu pangaluma. É ali, pai. Vem ali, vai. Vem. Pai, vem pra lá. Vai. Pangaluma. Pantadena. Bandeira Agora sabe que ela é bandida ainda? Acho que ela é meio bandida Acho que essa aqui não é bandida, acho que é bandida ainda Qual? Ela esforçou agora, hein? Como é? Eu sou caibóis Eu sou fome Eu sou caibóis Isso aqui é bandida Isso aqui é bandida Isso aqui é bandida Vai ver se você tirou Vem, não vou tirar Não Não, não deu Não tem medo Não tem medo Tem medo É a primeira vez que ele está fazendo Tudo bem Estou começando a patrol Estou empolgando Quero? Essa Vamos Vai Você está fazendo seu trabalho para você A vault terminal foi deactivado Vamos, você está me atingindo a todos A gente vai fazer isso Health critical Não, vamos lá Meu pai te mandou Meu pai, Tupangai 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 Olha lá É o bandido É o mesmo bandido Outro Pangai Outro Pangai Outro Pangai Tá lá Pangai Pangai é você Pangai Pangai Daíh O link é bom Caramba Não consegui pegar a vida Além Mata uma pessoa do banheiro. Tem que curar. É? Sua quem? Ok. O bandido? O bandido tava ali dentro, mas eu não consegui acertar nele. É o wicker, não sei entender como é o wicker. Mas o seu rosto te deu, seu pandae. Ele tá disfarçado, hein? Quem que eu sou desmaiado? Vou te achar agora, agora eu perdi. Agora, você te perdeu. Olha lá. O bandido, galera. Eu tô correndo. Eu te desfacei. O botão aqui, vou lá pra outra roupa. Eu te desfacei. Tentei desfazer. Se desfazer mais. Num dos Esparcito. Não. Não tem o bairro. Eu não vou lá ter medo. Que um bairro daqui, ó. E aí... Seu bairro aqui ó. Eu me matar da história. Eu não vou chegar por aqui. Ah, não. Que um bairro aqui ó. Que um bairro aqui ó. Que um bairro aqui ó. Ah, eu vou chegar embora. Uma bairro aqui ó. eu sou o que? eu venci eu venci mas eu venci mais uma vez? muito solta eu venci eu venci eu venci o que? o que? é meu tio só eu to te esperar fê é ela eu